Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Renan e hoje eu trago pra vocês um jogo retrô aí na série que eu criei. Essa série galera vai trazer clássicos do Super Nintendo e eu vou trazer jogos clássicos que eu vou jogar aqui e comentar ao vivo aí pra vocês. E o jogo escolhido de hoje é Aladdin. Aladdin aí, clássico do clássico aí. O Aladdin, pessoal, pra quem não sabe a história dele, a história do jogo retrata um romance entre uma princesa filha de um sultão da Índia. Pra quem aí não jogou o jogo, mas assistiu o filme, sabe um pouco a história porque o jogo foi trazido do cinema, entendeu? O jogo inicialmente foi um filme lançado em 1993, o filme dele, e ele foi adaptado pra Super Nintendo, Mega Drive, entendeu? E é um jogo clássico assim porque é revolucionário assim, tanto na indústria do cinema quanto no videogame foram os jogos e filmes bem-sucedidos aí. Em 1993, ele conseguiu arrecadar 217 milhões de dólares. Ele foi considerado o filme mais bem-sucedido da época. Ele foi bem acolhido aí pela crítica especializada e no videogame também não foi diferente, entendeu? Vocês podem ver que ele tem uma jogabilidade boa, uns ótimos gráficos, e isso na época ajudou muito pro jogo ser popular, entendeu? Particularmente, esse jogo aqui marcou a minha infância, junto aí com Super Mario, Mortal Kombat, Donkey Kong. Esse aqui entra facilmente aí na minha lista de top 10 de jogos de SNES, justamente pela qualidade da jogabilidade, uns gráficos aí relativamente bonitos e um enredo aí consagradíssimo, entendeu? Na verdade, pessoal, a pergunta que tem que se fazer é... Quem nunca ouviu falar de Aladdin? Quem nunca jogou o jogo? Quem nunca assistiu o filme? As pessoas aí, geralmente, que tem aí seus 17, 20, 25 anos, se você chegar pra ela e perguntar Ah, e aí, você já jogou Aladdin? E aí, como é que foi Aladdin? O que você acha de Aladdin? A pessoa com certeza vai falar bem do jogo, falar, ó, esse jogo aí era muito bom, marcou a minha infância. Ó, esse jogo aí foi um dos melhores filmes na época, eu assistia muito, então... Aí a pessoa com certeza vai falar bem do jogo, entendeu? Porque ela foi marcante, galera. Eu com certeza não tenho dúvidas, eu tenho sombra de dúvidas que marcou a infância de várias pessoas aí. E deixando um pouco de lado a carga histórica do jogo, eu queria entrar no ponto aqui que eu considero atual e que entra em conflito aí entre a geração de hoje e a geração do que passaram, entendeu? Da época do Smash, do Mega Drive, do Nintendinho, entendeu? Que é o ponto da... até em que ponto o gráfico interfere na jogabilidade. Até que ponto você acha melhor investir mais em gráfico e a jogabilidade e a história ficar pra trás. É um ponto aí, galera, que vem acontecendo demais aí, principalmente nessa geração aí de consoles. E eu acho que com certeza aí, se continuar desse jeito, vai afetar aí na próxima geração, que é o Playstation 4 e Xbox 720. Que é os gráficos com ótimos gráficos, mas jogabilidade, história, medianos e muitas vezes péssimos. Coisa que no Super Nintendo você não via isso, você via praticamente os jogos com a mesma estrutura, com a mesma base de gráficos, mas que com histórias inovadoras, enredos interessantes, que te faziam perder a respiração e continuar querendo jogar mais e mais direto. A geração, hoje em dia, não é culpa do pessoal, é porque a evolução mesmo, a tecnologia acontece e faz isso. É normal, mas não é legal, cara. Por exemplo, essa guerra de fanboy que tem, principalmente fanboy de console e fanboy de PC, eles brigam muito a respeito disso, dos gráficos. E deixam de lado a principal, pra mim a principal, o principal motivo de eu jogar videogame é o jogo ter uma boa história, uma boa jogabilidade. Muitas pessoas preferem que o jogo tenha ótimos gráficos e não ligam muito pra história, pra campanha, com o enredo do jogo, entendeu? Isso, na minha opinião, é errado, porque não importa, cara. Não importa se, pra mim, se o jogo tem um gráfico inferior, se o jogo não tem muita tecnologia envolvida no jogo, se o jogo não passa muita realidade. O que importa pra mim é um pouco mais a jogabilidade, entendeu? E a história do jogo. Porque eu gosto, sim, que o jogo marque. Quando eu comprar um jogo, por exemplo, eu compro um jogo de Xbox, que eu compro um jogo de 200 reais e que marca história e vale a pena investir 200 reais no jogo. Mas o que a gente vê hoje em dia, galera, são jogos com história repetitiva, franquias com história repetitiva, e tá ficando meio que saturado, entendeu? Eu acho que as produtoras deveriam tomar a ciência da coisa e pensar mais um pouco na história. Por exemplo, vou citar um jogo aqui de exemplo, o Crysis, a franquia Crysis. Eu acho que muitos vão concordar comigo, que a franquia tem um ótimo gráfico. Gráfico ótimo, excelente e tal, super realístico, mas... A história... E a história? O que vocês acham da história? Com certeza, cara. A maioria vocês vão falar, é... é meia chata, ou não sei... Cara, a história do jogo é uma bosta. É uma bosta mesmo, entendeu? Mas, em compensação, os gráficos são excelentes. É o que eu diria, cara. É um jogo que foi feito pra placa de vídeo, pra fazer teste de placa de vídeo. E isso não é bom, cara. Porque a produtora que Fabio fez o jogo, que enviou, que tá fazendo o jogo, tá investindo milhões de dólares. Aí chega uma pessoa, um consumidor, compra o jogo, pensando que... Caralho, um soldado com a armadura, com a roupa e tal. Caralho, eu vou jogar esse jogo. Quando chega o jogo, o gráfico... Não, pra quem gosta de gráfico, beleza, o jogo é ótimo. Vai lá, vai lá, investe o teu dinheiro. Mas, pra quem gosta de história, cara, o jogo é uma merda. Uma merda. Aí você pega um jogo, por exemplo, como Minecraft. Minecraft. O pessoal que gosta de gráfico, desce a lenha no Minecraft. Eles se perguntam assim, eles fazem a seguinte pergunta. Como é que um jogo com gráficos tão lixos, com gráficos tão podres, consegue fazer com que milhares de pessoas joguem ele? E a resposta para isso é fácil de dizer, cara. Joga habilidade. O Minecraft pode não ter um enredo, pode não ter uma campanha, pode não ter a história do jogo. Mas, em compensação, ele tem a jogabilidade que é excelente. Que lhe dá asos à sua imaginação. Ele deixa você mostrar várias coisas. Tudo que está na sua mente, você consegue fazer. É só procurar, cara, no Google. Vai no Google Imagens. Lá pesquisa Construções Minecraft. Você vai ver milhares de coisas construídas no Minecraft. E, além disso, a jogabilidade dá para jogar com várias pessoas online, entendeu? E é isso, cara, que, na minha opinião, que está faltando hoje em dia. E eu diria que a tecnologia, cara, está acabando com essa geração de consola. Porque as pessoas estão perdendo a essência da história, que é a principal e da jogabilidade do jogo. Que, não importa, cara, se o jogo tiver um ótimo gráfico, tudo bem, beleza. Mas uma coisa tem que ser interligada a outra. Se um jogo tem uma boa jogabilidade e uma história, boa, e um ótimo gráfico, excelente. Por exemplo, não pode ter só gráfico e histórias e modo de jogabilidade, uma porcaria. Tem que ser equilibrado, na minha opinião. Cada jogo que passa, cada lançamento que entra aí no mercado, pequenos, As pessoas estão ficando cada vez mais viciadas em gráficos e esquecendo o principal, que é o enredo do jogo. É o enredo que vai te fazer entender a franquia, na terceira sequência do jogo. O que vai te fazer lembrar, depois de dois anos, entendeu, do jogo. É isso, é a história do jogo, que deixa o jogo gravado na história das pessoas. E eu culpo a tecnologia, eu culpo, assim, e ao mesmo tempo eu entendo a tecnologia investida nos videogames, Porque grandes clássicos do SNES, do Mega Drive, do PlayStation 1, Não estão tendo tão sucesso nessa nova geração, Porque as empresas estão deixando de lado a história do jogo para investir em gráficos e jogabilidade, E estão perdendo o sentido total, entendeu, de quando o jogo era antigamente, nos consoles antigos. Por exemplo, Resident Evil, estão perdendo a linha completamente. A cada jogo que passa, você está investindo mais em tecnologia gráfica, em qualidade de gráfico, E a história está se perdendo. É só um fato que eu consegui lembrar agora de cabeça, mas que vocês vão entender. A tecnologia está sendo mais fundamental do que o próprio jogo, a história do jogo, o enredo do jogo, entendeu. Pessoal, eu vou parar logo por aqui, porque esse assunto é muito complicado, muito polêmico, podemos dizer assim. E para eu poder debater esse assunto, eu vou precisar de pelo menos uma hora de vídeo. Mas enfim, se você gostou desse vídeo e quer receber mais assuntos a respeito, Se inscreva no canal, que aí você vai receber todos os vídeos que eu vou postar. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like e avaliar o canal. Não importa se seja negativo ou positivo, isso é fundamental. Então por hoje é só, eu acho que amanhã eu vou trazer mais vídeos. Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. Valeu, falou.